Taxação AliExpress é prova que o Mega Saldão AliExpress pode ser uma das melhores promoções do ano. Quer saber o porquê? Fica até o final desse vídeo. Já aproveita e se inscreve no canal e na descrição tem nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Lá tem oferta todo dia com cupons e descontos exclusivos. Agora, entrando nesse assunto, por que o Mega Saldão pode ser uma das melhores promoções desse ano, 2023? Porque você sabe que tá rolando todo esse reboliço ali em volta da importação por causa do Digitaltex, por causa dos 60%, por causa dos 17% de SMS e por aí vai. O que ocasionou a desestimulação do povo a comprar dentro do AliExpress. Inclusive tem uma matéria que comprova isso que eu tô dizendo e eu vou mostrar pra você na tela do meu computador. Inclusive saiu no site da Forbes. Tá aqui na tela do meu computador, olha lá. Taxação reduz gastos de brasileiros na Shen e na Shopee em 237 milhões. Aqui também tá incluso aí o AliExpress, pois é uma plataforma similar a essas aqui. Total de compras caiu de 938 milhões em março para 701 milhões em abril. Queda em 12 meses foi de 20%. Já 7 de junho saiu a matéria e foi atualizado há 3 dias e pelo visto foi feito aqui pela Vitória Fernandes. As discussões em torno da nova taxação voltada às compras realizadas no exterior, principalmente em empresas como Shen, Shopee e AliExpress, já estão afetando o setor. De acordo com dados divulgados pela VIXFRA, fintech de comércio exterior com base em informações do Banco Central, o consumo de brasileiros nessas plataformas recuou 25% em relação aos valores vistos em março. Isso representou um recuo de 237 milhões de dólares no montante transacionado que caiu de 938 milhões de dólares em março para 701 milhões de dólares em abril. Em comparação ao mesmo período do ano passado, as compras recuaram 20%, representando uma perda de aproximadamente 177 milhões de dólares para as companhias. Um dos principais motivos para a queda, além do medo de receber uma conta mais alta na chegada do produto, que é a taxação, é a falta de atratividade em relação aos preços. Na verdade, nesse pontinho aqui está meio esquisito aqui, pois tem produto bom ainda com um precinho excelente dentro do AliExpress. Só tem que saber garimpar. Inclusive, se você não participa do nosso grupo no WhatsApp e no Telegram, lá normalmente tem uns preços ótimos aí de produtos. Isso porque a possibilidade de um aumento de impostos impacta diretamente no preço final do produto. Aqui estava a prova do que eu queria te mostrar. E deu uma queda boa nas vendas do AliExpress. E como essa promoção mega saudão é uma promoção que normalmente todo ano ela vende muito bem e arrecada um bom dinheiro para o AliExpress, provavelmente eles vão ter uns preços muito atrativos dentro dessa promoção para vender mesmo. Porque assim que entrar aí esse DigitalTex, provavelmente vai ter queda nas vendas das lojas chinesas dentro do AliExpress. Já as lojas brasileiras vão ainda dar um retorno para eles, mas nada em comparação com o que as lojas chinesas dentro do AliExpress davam em ganho para a plataforma. E isso até eu consigo notar que deu uma queda boa nas vendas dentro da plataforma, porque como eu sou afiliado dentro do AliExpress, eu também ganho ali umas comissãozinhas. Em comparação com o ano passado ou o começo desse ano, agora se você for vir lá meus ganhos, eu não ganho nem metade do que eu ganhava lá no início do ano. Ou seja, deu uma queda muito grande e é perceptível para quem é afiliado assim como eu. Ainda bem que eu tenho os ganhos aqui também do canal que mantém o projeto e paga meu aluguel aqui, pelo menos. Mas, olha, se você quer comprar dentro do AliExpress, aproveita essa promoção mega saudão aí, que inclusive trouxe vídeo aqui no canal, tá aqui no card. Pois pode ser a sua última chance de comprar uns produtos com uns preços bons. Bom, mas é aquilo, fique ciente que você está correndo risco de ser taxado na sua compra. Então, compara com o preço no Brasil e vê se vai valer a pena mesmo você correr esse risco de ser taxado. Ok? Se esse vídeo foi de para você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo, inclusive o link da promoção está aqui na descrição, o link da matéria que eu mostrei também está aqui na descrição. E é isso aí, agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica um deles, que eu te espero lá. Até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!